Novo benefício do INSS, um extra aí para você ou quem sabe alguém da sua família de 550 reais chegando no seu bolso. É isso que eu vou falar nesse vídeo, já que muitas pessoas nesse finalzinho de ano já não vão ter mais o 13º, visto que o abono extra, o 13º salário, é somente para algumas pessoas que já estão inclusive recebendo esse dinheiro. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês quem são as pessoas que vão receber o número 1, esse novo benefício do INSS, que eu vou falar aqui de 550 reais, que não tem nada a ver com o empréstimo consignado, não tem nada a ver com o 13º salário, é o novo benefício. Eu quero que você preste atenção porque esse benefício você ou alguém da sua família precisa solicitar para você não perder esse dinheiro. Eu vou explicar nesse vídeo, aqui nós vamos falar nesse finalzinho de ano, porque algumas pessoas não estão recebendo o abono extra do 13º salário, e eu vou falar aqui quem são as pessoas que vão receber esse dinheiro, como você faz para solicitar tudo isso. Então, se é de dinheiro que você está precisando, precisa de dinheiro nesse finalzinho de ano, para pagar suas contas, para melhorar suas finanças, você está no lugar certo, você está no canal certo. Me acompanhe nesse vídeo até o final, você vai me agradecer de eu ter passado aí esse conhecimento de um novo benefício do INSS, que tomara que você possa e você tenha esse direito de receber, e como eu já digo aqui, não é para todos. Ele com certeza vai ser por tempo limitado, então presta bastante atenção, enquanto ele ainda está valendo, porque até esse momento que eu estou fazendo essa live, esse vídeo aqui, ainda vale para você solicitar esse benefício, combinado? Então, se você gosta aí de ficar bem informado e ter as últimas informações do INSS, notícias diretas do Congresso Nacional, notícias oficiais, então esse é o lugar certo para você. Aqui é a João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil, eu me chamo João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças, e claro, você é muito bem-vindo aqui, já que está todo mundo se inscrevendo aqui para receber essas informações, não perde mais tempo e não perde mais dinheiro. Aperta aí agora o botão vermelhinho do inscrever-se, ativa o sininho de notificações, porque você é inscrito aqui, ou inscrito aqui, você nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação. Eu já estou muito feliz aqui, vou passar essas informações para vocês, então, você que está chegando agora para mim conhecer você, coloca a sua cidade, a sua região de onde vem acompanhando o nosso canal, vai aparecer o seu nome aqui na tela, inclusive as pessoas do Facebook aí que estão curtindo, já vai aparecer o nome de vocês aqui na tela, já que o nosso sistema já está atualizado para aparecer todos os seus nomes aqui. E vamos para as informações, então, vamos falar desse abono extra primeiro na sequência, nós vamos falar aqui do aumento de salário dos aposentados, e já na sequência falar também desse novo benefício do INSS, que pode pagar aí R$ 550,00 de extra para você, a mais, além do salário. Então, se você gosta desse tipo de informação, me acompanha aqui. Nós vamos começar falando, então, já do 13º salário, que é um abono extra. Algumas pessoas aí não estão recebendo, por quê? Esse abono que está sendo pago agora, inclusive foi pago já parcela única no mês de novembro, está sendo pago agora também no mês de dezembro, conforme as informações lá do blog da João Financeira. Então, se você não acessou ainda, minha gente, você que está assistindo esse vídeo, depois pesquisa no Google lá, blog da João Financeira, tem todas as informações de benefícios que você pode ter direito, de dinheiro perdido aí que você pode encontrar aí, que muita gente nem sabia, já ajudei aqui milhares de pessoas a acessar o blog da João Financeira para ter acesso a esse tipo de informação. E o 13º, ele está sendo pago em parcela única, para as pessoas que se aposentaram depois do mês de maio desse ano, todas as pessoas que se aposentaram depois desse mês aí, que tem direito a 13º salário aposentados, pensionistas, auxílio-acidente, auxílio-doença, auxílio-reclusão, auxílio-maternidade também tem direito, todos esses grupos aí que se aposentaram depois de maio, vão receber agora, inclusive quem sabe você já recebeu nesse finalzinho de ano. E alguns que já fizeram antecipação no começo de ano, ou já receberam o 13º, não recebe mais. Isso precisa ficar claro para você. Agora, João, eu não tenho esse direito aí, eu posso receber esse abono, essa aí de 550 reais? Claro que pode, eu vou explicar agora já quem tem direito. Mas, se é de dinheiro o seu problema também, a gente sabe que o aumento de salário está chegando agora, janeiro está chegando, em breve vai ser lançado aqui uma tabela especial, só para quem estiver inscrito aqui no canal, gente. Vai ter uma tabela especial do aumento de salário, que está sendo agora colocado, porque você sabe que a margem vai dar continuidade, vai continuar os 45%, vai ter o cartão benefício, e se você ainda não solicitou o cartão benefício, e você não tem mais margem, você está perdendo tempo e perdendo dinheiro. Eu vou depois disponibilizar para vocês um link aqui, que você vai poder solicitar ou o cartão benefício, ou o empréstimo consignado para você e para a sua família, de qualquer lugar do Brasil. Você vai ser atendido pela equipe da João Financeira, a melhor equipe de crédito consignado do Brasil, para liberar dinheiro para você, com parcelas fixas que cabem no seu bolso, e relaxar com as melhores taxas de juros no mercado. E claro, com toda a segurança de mais de 19 anos, que a minha equipe atende as pessoas, ajudando as pessoas a saírem dos problemas financeiros, ajudando as pessoas a conquistarem os seus sonhos. Você sabia que tem aposentado e tem aí pessoas que podem retirar mais de 100 mil reais de empréstimo consignado? Quem sabe aquela casa que você tanto sonhava, aquele terreno para você construir o seu sonho, reformar aí a sua casa. Para que você está precisando de dinheiro? Então, coloca aqui no comentário, e aqui está fixado um link para você ter acesso a João Financeira, para ter esses valores aí disponibilizados para você, sem consulta SPC nem Serasa. A gente vai estar esperando a sua chamada aqui no link. Mas, como eu estava falando nesse vídeo, que esse vídeo é específico também de um novo benefício do INSS, que eu falei que ele não é relacionado ao empréstimo consignado, é como se fosse aí um abono extra de 550 reais que precisa ser solicitado. Só que tem algumas regras, é claro, para você ou alguém da sua família conseguir receber esses 550 reais do INSS. Essa solicitação você pode fazer ou através do seu advogado, que eu já vou explicar quem tem direito, ou através do aplicativo Meu INSS. Essa solicitação, ela pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. Lá no blog da João Financeira, você também encontra as informações que eu vou passar agora para você conseguir esses 550 reais extra. E olha, compartilha esse vídeo, porque mais pessoas têm que saber disso. Quem sabe não seja para você, mas seja para alguém que você tanto gosta, ou você compartilhando nas suas redes sociais, no Facebook, nos grupos de WhatsApp. As pessoas vão adorar ter o acesso a esse tipo de informação. Então vamos lá. O benefício do INSS, ele se chama benefício auxílio inclusão. Esse benefício de auxílio inclusão, para poder receber a primeira regra, a pessoa tem que receber o benefício do BPC Loas. Então, atenção, se você recebe o BPC Loas, você pode receber o auxílio inclusão. Ele é um benefício de 550 reais para as pessoas que voltam a trabalhar, reingressam no mercado de trabalho. É claro que pode receber na carteira assinada até dois salários mínimos. Sendo até dois salários mínimos, você recebe de extra mais 550 reais. Ah, mas precisa ficar claro. Quando você ingressar no mercado de trabalho, o seu benefício do BPC Loas, ele é cortado, é claro. E depois você recebe, além do seu salário da carteira assinada, esse extra de 550 reais. E se você perdeu o seu emprego, você pode novamente solicitar o seu benefício do BPC Loas. Você gostou dessa informação? Coloca aqui no comentário, eu quero saber a sua opinião. E eu encontro você nos próximos vídeos aqui do canal. E aí E aí E aí E aí E aí